O seu erro foi achar Que cê era Importante demais pra minha vida Sem você eu beberia, choraria, penaria, raslaria O seu erro foi achar Que o seu beijo e a sua cama me seguraria Eu admiro a sua autoestima Pra arrepiar minha pele Não é só sua pele que cê Você é o amor da minha vida Só se for da vida que segue Você achou que a gente fez amor Mas foi arrancação de roupa Se no seu beijo não tem sentimento O meu só tinha a boca Foi se iludindo que ia me iludir Armou a cama pra ver eu cair E caiu por mim Bebeu por mim, chorou por mim Reino por mim Você achou que a gente fez amor Mas foi arrancação de roupa Mas foi arrancação de roupa Precim Repertor atualizar E atualizar E atualizar Repertor atualizar Com a vida de limão Pra arrepiar minha pele Não é só sua pele que segue Você é o amor da minha vida Só se for da vida que segue Você achou que a gente fez amor Mas foi arrancação de roupa Se no seu beijo não tem sentimento O meu só tinha a boca Foi se iludindo que ia me iludir Armou a cama pra ver eu cair E caiu por mim Chorou por mim, bebeu por mim Você achou que a gente fez amor Mas foi arrancação de roupa Se no seu beijo não tem sentimento O meu só tinha a boca Foi se iludindo que ia me iludir Armou a cama pra ver eu cair E caiu por mim, bebeu por mim Chorou por mim, penou por mim Se iludindo que ia me iludir Armou a cama pra ver eu cair Eu tenho um livro de alta ajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho Na sexta, um hotel no domingo Mas aguenta um déjà vu comigo Comigo, tua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho Na sexta, um hotel no domingo Mas aguenta um déjà vu comigo Comigo, tua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Pra você que tá tentando esquecer alguém que você gosta muito Presta bem atenção na letra dessa música Fabio de Lima Fiquei sem reação Um sim perdeu pro não Foi a dor que mais doía E era só o primeiro dia E tava só começando, viu? Fabio de Lima Outra sentimento aí, bebê No segundo e no terceiro Foi igual ao primeiro Mas com pouco mais de calma O que machuca também será Te bloqueei No quarto e no quinto eu não chorei Tudo que eu tinha desse amor Desconstruí E Eu respirei Fui no fundo do poço, mas voltei E no sexto dia E no sexto dia eu quase consegui E foi tentando te esquecer E no sexto dia voltei pra você Em uma semana você me deixou em paz Nem deu uma semana e eu já corri atrás Nem deu uma semana e eu já corri atrás Nem deu uma semana e eu já corri atrás Eu quase te esqueci Mas tô a rock Sem te esquecer Em uma semana você me deixou em paz Nem deu uma semana e eu já corri atrás Eu quase te esqueci Mas tô aqui sem te esquecer Voltei pra você Outra sentimento aí bebê Em uma semana você me deixou em paz Nem deu uma semana e eu já corri atrás Eu quase te esqueci Mas tô aqui sem te esquecer Eu voltei pra você Fábio de Lima Outra sentimento aí bebê Doutora é te ver e não poder E falar umas verdades Porque te odeio mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu sempre te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correu Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Eu não fui nada pra você Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração não consegue te esquecer Eu não fui nada pra você Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu sempre te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correu Você correu Diz pra mim onde eu errei Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu sempre te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correu Você correu Padre de Lima Outro sentimento aí bebê Não se pergunta de ex Pra quem terminou Se eu não cheguei com ela É porque com ela eu não tô Não me interessa Se ela tá ainda em festa Bebendo a bés Beijando a bés Cês sabem que eu gosto e falar dela Não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigos de quem? Ei, ei, ei Ei, ei Não toca nesse assunto chato Por favor O nome dela é proibido Aonde eu tô É que acabou o namoro E não acabou o namoro É que acabou o namoro E não acabou o amor Não toca nesse assunto chato Por favor O nome dela é proibido Aonde eu tô É que acabou o namoro E não acabou o amor É que acabou o amor E não acabou o amor Tá viu de Lima Acessa aí o Instagram Suque Nunes Crochê As melhores peças de crochê do Brasil Bebou Não me interessa se ela tá ainda em festa Bebendo a bés Beijando a bés Cês sabem que eu gosto e falar dela Não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigos de quem? Ei, 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 ei Não toca nesse assunto chato Por favor O nome dela é proibido Aonde eu tô É que acabou o namoro E não acabou o amor É que acabou o namoro E não acabou o amor Não toca nesse assunto chato Por favor É que acabou o namoro E não acabou o amor É que acabou o namoro E não acabou o amor Não acabou o amor